Jornal da Manhã Grito Marcial Então vamos entrar num assunto que é pertinente já que teve esse evento agora do Whindersson Nunes com o Popó aí o boxe deu uma acendida em quem nunca, pouco ouvia falar e o Popó ele falou algumas vezes sobre você viu alguma coisa dele com o José Aula, aquela pega pra capazinha ali ele falou, vou lutar MMA pra quê? porque se é uma luta de boxe eu vou ganhar muito mais e se você estudar um pouquinho em casa você vai ver que realmente o boxe financeiramente pra quem é atleta de ponta tá disputando os campeonatos mais elevados porque às vezes a pessoa não tem consciência isso quem me falou foi o Kevin Souza que falou que tem vários campeonatos e vários títulos e várias camadas que às vezes o cara é campeão mundial mas de uma camada lá embaixo que tem meia dúzia de atletas o maior coisa do cara é campeão mundial de Jiu-Jitsu quantos campeão mundial de Jiu-Jitsu você conhece? e são vários campeonatos pequenos o cara lutou ali na Argentina ganhou ali a campeão mundial não que não seja, mas você sabe que tem coisa muito maior hoje você treina um atleta renomadíssimo de MMA qual é a maior diferença financeira pra você como técnico de ser professor de boxe pra MMA que é diferente pra você treinar um atleta que vai subir num ringue pra boxe profissional e eu falo nas coisas técnicas mesmo tem a questão de você fazer o pêndulo que você não vai fazer um pêndulo em alguém que pode vir com um ajoelhado na sua cara né sobre esse aspecto todinho como financeiramente o que é mais viável pra você? tá, vamos lá vamos entender eu misturei tudo vamos entender vamos entender mas dá pra mesmo misturando dá pra entender o que quer dizer e dá pra explicar pro pessoal porque a dúvida pessoal é essa também todo mundo às vezes fantasia sobre o mundo da luta ah, porque eu vou vir lá eu vou ficar rico eu vou ficar milionário e aí não é assim nós temos que entender onde é que a indústria da luta ocorre indústria falou a palavra perfeita não é no Brasil o Brasil é formador de operários o Brasil é formador de operários respeitados não vamos entrar no mérito os melhores estão aqui nós temos um país continental 200 milhões de habitantes é muita gente é muita gente só que nós não temos uma força financeira industrial comercial que fomente isso um exemplo atleta de MMA no Brasil que quer ter carreira no Brasil qual é a maior bolsa que ele vai alcançar sei lá 10 mil reais talvez não tenho nem ideia se tiver num não é um grande evento ser dono daquele cinturão e mas saca não paga não paga eu com a equipe boxeiro MMA que eu trabalhei por dois eu creio de quatro anos na equipe de MMA com a boxeiro MMA do Rio Grande do Sul por dois anos fui assistente por dois anos antes de vir pra Floripa fui head coach da equipe lá nós tivemos 30 e poucos atletas lutaram na Rússia lutaram nos Estados Unidos lutaram na Argentina lutaram pelo Brasil todo lutaram no Django foi campeão do Django três vezes cinturão de lei mão de pedra inclusive lutou aqui em Floripa eu tava no córner com ele o Django é um dos maiores eventos se não for o maior né é o maior evento da América Latina né tem o mais representatividade tem muito evento é um celeiro de campeões que muitos que vão ali vão pro UFC tem muita tem história quanto paga? cara ó eu não vou revelar valores mas não passa não passa então é um absurdo como é que tu quer ter vai pagar a academia a academia tem um custo o teu professor tem um custo como que tu paga ele? e o Valide também dá um tiro no escuro né também também pra ele fazer um evento e aí o nosso o amado mestre o Fabiano Montesdoca o boxeiro ele também fez um evento então faz um evento o MMA Experience se eu não me engano foram quatro é edições uma edição dentro da Harley Davidson muito legal outra edição foi dentro de um hotel que ele simulou um cassino de Las Vegas tinha todo um cenário era temático o outro foi dentro do estádio do do Grêmio da Arena do Grêmio futebol porto-alegrense então cara não ganhou o dinheiro ele fez pra promover pra tentar alcançar né o status e não ganha porque quem vai chegar contigo? qual empresário quer chegar contigo? tem que ter retorno não existe almoço grátis não existe almoço grátis eu vou investir em ti por quê? pra quê? quanto de retorno tu vai me dar? eu não vou te dar dinheiro as pessoas confundem apoio com patrocínio né o cara te pagar a sua inscrição no campeonato não é te patrocinar é um apoio vai lá vou te ajudar na tua carreira posso te dar um pouquinho aqui vou te dar uma ajuda é um apoio né então o patrocínio tem que ter retorno exato e na verdade aqui no Brasil não tem isso não tem boxe amadora né vamos por partes então boxe amadora qual é a estrada do boxe? tu luta de graça de graça de graça de graça boxe amadora boxe amadora de graça de graça de graça pagando 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 óbvio foi carinhoso ainda é tem que pagar pra viajar tem que pagar pra não sei o que pum pum de repente tu vai pagar tua academia tem projetos sociais que não cobra aí esses atletas não pagam mas tem que pagar material só paga só graça só investe 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 em ti mesmo e aí tu vai lá e participa de um brasileiro pô me classifiquei para o brasileiro fui campeão regional como é que tu faz brasileiro? tem que pagar ah o estado paga não é assim é uma federação a federação arrecada dinheiro e muitas vezes ela não tem condições de pagar passagem pra todo mundo então tu consigo a vaga e tal a seleção a confederação brasileira dá alojamento e tudo mais mas passagem cada um se vira então tu vai fazer uma vaquinha passagem passagem ah viajei aí tu vai lá e consegue se classificar entre os quatro porque não existe disputa de bronze né então são dois terceiros lugares tu fica entre os quatro legal no próximo ano no próximo ano tu tem direito a pedir o bolso atleta que só vai receber no outro ano então peraí nós estamos em 2022 eu competi agora em 2022 sinal do ano abre o edital ganha a medalha eu me inscrevo 2023 vai sair se eu vou ser contemplado ou não pum vai receber só pro outro ano ainda e se o seu infeliz não pegar esse dinheiro é comprar uma bisa uma moto e não investir no próprio esporte eu não estou mentindo não está mentindo não está mentindo e daqui a pouco vamos falar assim ele investiu até numa bisa pra fazer dinheiro porque ele não tinha trabalho exato também pode ser é muito doido sabe a estrada ela é dura e difícil não é pra qualquer um exato não é pra qualquer um então futebol aqui todo mundo quer ser futebol porque existe sim uma possibilidade grande de tu viver do futebol e viver bem tem muita gente também que está passando fome vendo futebol se der só de chegar numa terceira divisão ainda pode ter um salário mínimo é um salário digno pra fazer o que gosta o que ama e o boxe e a luta o MMA não tem isso tudo é investimento sem falar que a maturação de um atleta de MMA cara pode ter 10 anos fácil brincando e não vai ser completo não o cara vai ser ou boxe ou muay thai tem que ter o shiu jitsu ele é especialista de uma arte se ele ficou 10 anos talvez ele seja um faixa preta de jiu jitsu então nesses 10 anos ele se dedicou ao jiu jitsu ele deve passar pelo muay thai pelo boxe então ele vai ter que se especializar nisso ele vai precisar no mínimo mais 3 anos então bota aí 15 anos pra ser um bom atleta e agora trilhar uma carreira já passou uma vida quase passou uma vida e aí tu está tentando tentando sempre infelizmente a palavra é tentar não é conseguir está tentando tentando e aí tu consegue tu partiu de um grande evento mas a vida não é aqui do MMA tanto é aí tu falou que eu estou treinando hoje um atleta renomado que está em aposentadoria não está que é o Verdum o Verdum procurou pode andar no boxe quero me manter em forma não vou lutar não sei talvez sim talvez não fica aqui comigo quero me manter em forma porque um cara que nem ele não consegue parar não consegue parar então ele buscou me deu um reconhecimento disse não quero um boxe de qualidade vou treinar contigo fiquei muito feliz estamos juntos lá trabalhando e está muito legal o que ele fez para a carreira dele decolar ele pegou as malas dele expressão do gaúcho mala e cuia o gauchão lá o Verdum pegou e ó foi atrás do treinador dele o mestre Cordeiro que estava que estava vivendo lá porque é lá que as coisas acontecem sim exato eu quero ganhar é bem quero ser reconhecido se tu ficar no Brasil socado aqui tu não vai ser reconhecido tu tem que estar onde a indústria funciona que é lá né talvez na Europa tem a indústria do MMA e do boxe né são os dois continentes onde as coisas acontecem agora no Brasil as coisas acontecem para ser Cordeiro para quem quiçá alguém te achar e te levar para lá para a máquina do ursinho isso a máquina do ursinho então eu boxe no caso do boxe tu tem que ir o caminho não tem outro cara aquele profissional tu vai sofrer mais ainda se tu se profissionalizar no Brasil os eventos eu já vi eu já vi ninguém me contou evento pagando 400 reais para tu lutar boxe 10 rounds 400 reais meu irmão eu não luto é por nada eu luto de graça amador mas não luto 400 reais um boxe profissional que é muito mais duro saca? mais pesado não tu parte do pressuposto que do outro lado tem um cara preparado para 10 rounds de porrada então não estou brincando mais o nome quando fala profissional por mais que o amador hoje em dia está muito profissionalizado e a gente vê pela seleção brasileira com ótimos resultados com a forma como eles tratam os seus treinos quando eu boto o nome profissional piorou o grau de entrega o grau de profissionalismo tem que ser maior por 400 reais mil reais que seja vou virar uber vou virar uber que é mais legal e vou ficar trocando porrada na academia está entendendo? então o pessoal tem que entender que enquanto a gente não fomenta a nossa cultura aqui enquanto a gente não apoia isso enquanto a gente não usa a roupa do grito marcial a roupa do clube do boxe a roupa do fulano do ciclano das marcas que investem enquanto a gente não bater palmas pro Whindersson e pro Popó que fizeram um excelente evento que antes deles até eu era um crítico né quando ele foi lutar eu comecei a parar pra pensar cara mas vem cá vai ajudar você diretamente a minha academia começou a muita gente procurar boxe porque o Whindersson tem quantos quantos milhões de seguidores? todos os seguidores é um absurdo todos os seguidores do Brasil então segue o cara e aí quem nunca ouviu falar de boxe tem o seu ídolo seja ele quem for que é um comediante muito bom por sinal né não é escroto é um comediante bom inteligente inteligente humilde né falando do boxe amando o boxe peraí esse cara me representa e aí ele pega o ídolo máximo do boxe tetracampeão mundial popó outro símbolo de humildade eu tive a felicidade de ter duas vezes a visita dele na minha academia inclusive nós fizemos uma escola de combate e demais tá com teu ídolo dentro do ringue e poder se divertir sabe aí os caras isso é bom isso é muito bom e não deu outra eu tenho um monte de gente aqui procurando fazer boxe comigo que nunca ouviu falar de boxe se interessou e viu que boxe é uma coisa legal isso aqui não é uma coisa marginalizada e que não é só porrada é eu brinco nas redes assim que é muito mais do que boxe eu não vou te ensinar boxe eu vou te ensinar a tua te conhecer através do boxe tu vai saber quem tu é de verdade se tu é uma pessoa realmente paciente se tu é uma pessoa com resiliência com resistência se tu é realmente uma pessoa corajosa né que as pessoas dizem se eu sou corajoso aí tu vai aprendendo o ringue e as pessoas vão ficar roxo meu Deus então aqui a gente conhece a nós mesmos então é muito mais do que boxe é muito mais do que técnicas de golpes de esquivas né então acho que eu acho que o caminho é mais ou menos isso tentando ser mais objetiva para responder a tua pergunta o boxe é mais rentável porque ele é muito mais famoso nos Estados Unidos ele tem muito mais tempo são milhões e milhões de dólares envolvidos é o MMA querendo ou não tem o UFC que é a grande grande organização empresa do do meio que não paga tão bem comparado ao boxe então nós vemos lutadores aí de MMA não lutando título tendo que ter aquilo que nós falamos muito 15 anos de desenvolvimento para se tornar apto para aquele dia não ganha milhão aí o cara vai lá luta o boxe o youtuber o youtuber tem popularidade treinou 3 anos de boxe e está ganhando ganhou 10 milhões ele nunca ganharia no MMA isso errado ele não está não está errado ele nunca ele é gênio gênio errado estou eu que não fiz isso errado estou eu grito marcial eu 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 Obrigado.